Música E agora no momento Cicobi Loja e Crede vamos trazer um excelente exemplo de que a cooperativa é um apoio muito importante para os empresários que estão começando o seu próprio negócio. Confira! Música José Luiz, Antônio Ângelo, Fernando Augusto e Temison Barbosa. Além da amizade e experiência, em comum o mesmo sonho, se tornarem donos do próprio negócio. Objetivo que foi realizado há seis meses com a fundação da Agroforte. Já tem experiência de mercado aí que varia por cada uma cada de 30, 15 anos de mercado e a gente vê oportunidade de associar a nossa experiência, a nossa amizade a formar uma empresa. O campo de atuação da empresa atua em agropecuaristas, tanto a parte de produtores de gado de leite, gado de corte, também pequenos produtores que tem a criação de aves, suínos. A gente atua tanto na parte PET, que tem medicamentos PET, e a parte de linha de domos sanitários, que é para detetização de empresas, detetização em casa mesmo, toda essa área. Mas começar um empreendimento não é fácil, por isso os empresários estudaram todas as possibilidades e na hora de escolherem parcerias sólidas, não tiveram dúvidas. A gente tinha conta em outro banco também e na prática, com a experiência, a gente foi analisando que o Cicobi realmente, não só na teoria, mas na prática também era mais vantajoso, que a gente levou a fechar a conta nesse outro banco, certo? E a gente hoje está só com o Cicobi, trabalha exclusivamente com o Cicobi. As vantagens de ser um associado Cicobi Loja e Crédito são inúmeras. Para a Agroforte, os efeitos estão sendo observados na prática. O principal que eu uso aqui é a emissão de boletos, que é o que mais representativo hoje é a minha venda. E foi mais atrativo frente aos outros bancos. E também a parte de cartão de crédito e débito. Também a gente trabalha com a máquina do sistema Cipag, tanto ela via TEF como a máquina avulso, sem fio, ela também foi bem vantajosa para a gente. E aí Amém.